Música Ok, já estamos de volta, Vida e Saúde, e como prometido, a gente vai falar agora um pouquinho sobre dicas práticas e simples que podem transformar o seu dia a dia, que podem trazer mais benefícios para a sua qualidade de vida e para a sua saúde, logicamente. Eu tenho aqui comigo a doutora Daniela Cano, o doutor Luiz Fernando Sela, são os médicos lá do Cevisa, a nossa clínica irmã. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa clínica, pode entrar lá, www.cevisa.org.br e lá tem muitas dicas também sobre um pouquinho do que vocês vão falar aqui. Exatamente. Bem-vindos ao Vida e Saúde. Obrigado, Teru. Obrigada. Olha só, parece que hoje em dia a nossa vida tem tantas facilidades, a gente tem tudo a um clique de distância, mas ao mesmo tempo a nossa saúde não ficou assim tão simples. Por que será? Eu acho que a modernidade tem suas vantagens, mas tem as desvantagens também. A partir do momento que a máquina começa a fazer o trabalho por nós, a gente começa a usar menos o corpo e isso leva a ganho de peso, a dores e uma série de outros problemas que antigamente não tínhamos. Mas essas facilidades também ajudam a gente, porque, por exemplo, eu me imagino sem uma máquina de lavar roupa. Praticamente, no tempo que eu ficaria gastando para lavar roupa, eu faço tanta coisa, tanta coisa quando eu aperto o botão lá e acabo, mas ao mesmo tempo eu tenho sempre a sensação de que me falta tempo. Ah, o dia podia ter uma horinha a mais, uma coisinha a mais. Essas facilidades, como você disse, elas têm os dois lados, mas também acabaram trazendo um pouquinho de prejuízo para a nossa saúde, não é mesmo, doutora? Bastante prejuízo, né? Uma delas é por causa do sedentarismo, a gente acaba tendo mais dores. Estava falando um pouquinho sobre essa má postura, tudo. A gente fica muito tempo sentado, por exemplo, na frente de uma TV ou na frente do computador e aí dão doenças de movimentos repetitivos, né? A circulação fica prejudicada. A circulação fica prejudicada, a mente fica sobrecarregada, porque a gente fica sempre na mesma postura. Você dificulta essa circulação, inclusive, para a parte mental. E aí dá mais estresse, e esse estresse vai causando lesões a nível cerebral. Olha só, e parece que são coisinhas pequenas, né? Mas é que na somatória do dia a dia, elas acabam fazendo uma grande diferença. Agora, então, vamos falar de coisas simples que a gente pode começar a mudar e que vão trazer benefícios, assim, imensos para a nossa saúde. Você quer começar, doutor? Vou começar dando algumas dicas. Primeira coisa, durma cedo. Sete, oito horas por noite de sono. Por que você começa pelo final do dia? Porque é o final do dia que vai dar energia para o dia seguinte começar. Então, a pessoa deve dormir cedo para acordar cedo. Tomar um bom café da manhã, com frutas, algum tipo de cereal, talvez um pouquinho de castanhas, um pão integral. Mesmo quem está na luta ali para perder peso, tem que tomar um bom café da manhã, sim? Tem que tomar, sim, porque ele vai dar energia e vai acelerar o metabolismo para você começar bem o dia. Durante o dia, coloque pelo menos uns 20, 30 minutos de uma atividade física. Da sua preferência, caminhada, bicicleta, esteira, musculação, hidroginástica, aeróbica, o que for, o que a pessoa gostar. Essas três coisas, repouso, começar o dia com uma boa alimentação e uma atividade física já vão fazer uma grande diferença na saúde. Agora, doutora Daniela, eu quero saber quais são as suas recomendações iniciais que tem que ser coisa simples, né? Porque a gente não pode fazer planos muito grandiosos, porque se a gente desiste no meio do caminho, a gente meio que para tudo. Que dicas você sugere, doutora? Por exemplo, as pessoas que moram em apartamento, em vez de ficar pegando elevador todos os dias, mesmo que você more no 12º andar, você pega o elevador até o 5º, por exemplo, e continua com a escada. Você vai num shopping center, você está no seu trabalho, quer ir para o banco, resolver alguma atividade, vá a pé. Evite de ficar usando o carro o tempo inteiro para coisas mais próximas. No shopping você tem sempre a opção da escada rolante e da escada convencional. E você pode optar pela escada, só que geralmente a gente dá toda a volta no shopping até achar a escada rolante ou elevador. E se for num domingo, a gente vai passar até nervoso, porque a escada vai estar lotada, às vezes vai até pegar a fila. No caso do carro, por exemplo, a alternativa de andar a pé ou pegar uma bicicleta também vai evitar o estresse do trânsito e de ficar parado no semáforo. Acaba sendo até um momento de distração, não é mesmo? Exatamente. Vai fazer pequenas compras no supermercado, às vezes a gente tem hábito de já pegar o carrinho, às vezes está com duas, três sacolinhas, de fazer um pouquinho de força, o peso, carregar um pouquinho de peso e utilizar até essas atividades rotineiras, que igual você estava falando de lavar roupa, não precisa lavar sempre na máquina. Tem um tempinho extra no final de semana, alguma coisa, de usar um pouquinho mais a força muscular para evitar... Olha, a doutora Dani está falando aqui de uma coisa muito legal, que é o seguinte, você está fazendo uma musculação natural, você não precisa parar, sair da sua casa, se arrumar, colocar roupa de ginástica para fazer um exercício mais vigoroso muscular. As pessoas têm essa ideia que para fazer exercício você tem que estar na academia, e a academia para muitas pessoas não é viável pelo preço, ou pela distância, ou pelo tempo, mas com esses pequenos detalhes dentro da sua própria casa você já pode fazer. Marrer uma casa, puxar uma água que caiu da área que você lavou, isso tudo também ajuda a movimentar um pouquinho o corpo. Todas essas atividades físicas rotineiras, pequenas, quando somadas, elas produzem um resultado significativo, até em termos de perda de peso. E foi provado já que essas facilidades domésticas, controle remoto, telefone sem fio, micro-ondas, lava-louças, isso reduziu bastante o gasto de energia que nós temos dentro de casa. Você está fazendo um estudo sobre isso, está fazendo alguma coisa nesse sentido também, então você pode dizer com certeza que isso realmente trouxe um prejuízo significativo. Com certeza. E eu queria incluir mais algumas dicas, Teru, também na área de saúde mental, saúde emocional. Legal. Algumas coisas simples, por exemplo, tire um dia da semana para você fazer uma coisa que você gosta. Por exemplo, nós temos o sábado, o dia de descanso, o dia de repouso, vamos à igreja, ficamos com a família, passamos um tempo na natureza. É bom tirar um dia de descanso para a gente sair da rotina do trabalho e fazer uma coisa diferente. Mas isso traz saúde também, doutor? Porque tem gente que acha que isso é perda de tempo. Um dia de repouso semanal é o melhor antídoto que tem contra o estresse. Se você realmente tem um pit stop antes de começar uma nova semana, você não fica emendando uma coisa na outra. E é um dia de reflexão, é um dia de descanso. Então essa é uma dica que eu dou. Faça um passeio na natureza de vez em quando, principalmente quem mora em cidade grande, fica rodeado de prédio, poluição, barulho, buzinas, trânsito. Tire um dia, vá para o campo, faça um passeio em um parque, faça um piquenique embaixo de uma árvore. No zoológico também é muito gostoso. No zoológico, essas coisas simples que fazíamos antigamente, esse contato com a natureza, ele proporciona ao nosso corpo o bem-estar, produção de hormônios positivos. Então são coisas simples que você precisa decidir, planejar e colocar em prática. E fora que na natureza o ar é renovado, com mais frequência. Então você sente a qualidade do ar que você respira diferenciada, por causa do oxigênio diferenciado. Então o sistema circulatório fica também mais fluido e a nossa mente funciona melhor e a gente tem aquela sensação de bem-estar. Por isso que quando você está próximo da cachoeira ou perto do mar, aquela espuma, aquela água em constante movimento, produz muito oxigênio, assim que a gente chama de eletrificado, né, e que ajuda na parte inclusive da circulação. Olha só, e é interessante, a doutora Daniela tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Quando a gente tem a nossa mente clara, quando a gente respira esse ar puro e quando a gente está assim, com o nosso corpo balanceado, fazendo essas pequenas coisas mudando, a nossa comunicação com Deus, a gente tem mais clareza, a gente parece que lê a Bíblia, a gente entende as coisas de maneira diferente. Nossa, ali se verso já tantas vezes e agora de repente eu estou entendendo ele de uma maneira mais clara. E isso tudo pode ser resultado sim das suas pequenas mudanças de hábito do dia a dia. Agora, alimentação é um assunto crítico para mudanças, porque a gente tem muita oferta, os apelos eles são realmente, são assim, não sei nem qual é a palavra, mas é uma concorrência desleal, a gente meio que é induzido a consumir coisas que a gente sabe que não são tão saudáveis. Como é que a gente faz escolhas simples e que resultam em hábitos positivos? Eu vou dar algumas dicas no que se relaciona à questão das compras. Você vai ao supermercado. Se você compra e você tem em casa, em algum momento você vai comer. Então esse é o momento chave, o momento que você compra é o momento de escolha que vai influenciar toda a sua semana de alimentação. Então algumas dicas. Primeiro, não vá ao supermercado morrendo de fome. Ah, essa é uma dica super válida. Porque as pessoas, tudo fica gostoso, tudo fica saboroso, a gente quer comer tudo, então a gente acaba comprando mais. Segundo, faça uma lista de compras daquilo que você precisa e vá ao supermercado e compre aquilo e ponto final. Algumas pessoas vão ao supermercado como se fosse um parque de diversões, sabe? Não tem um planejamento, uma lista, aquilo que ela precisa. Então tudo que ela vai vendo, vai gostando, ela vai comprando e depois acaba consumindo durante a semana. Gera até um gasto a mais, né? Com certeza. Você está me lembrando aqui, isso pode até gerar economia, porque quando você vai planejado, você vai comprar aquilo que você precisa. Olha, não seja tão ingênuo, os mercados, eles têm estratégias de venda. Então eles vão colocar os produtos posicionados de uma maneira que você possa ser impulsionado à compra. Aqueles produtos que não são de necessidade básica, eles têm um estudo muito, muito preciso para que você seja levado ao consumo. As embalagens, né? A gente precisa pensar nisso também, não é? Exatamente, as embalagens, elas são atrativas também, né? Porque a gente come muito com os olhos, então as cores, tudo. Então se você não vai com o planejamento antes de sair de casa, você acaba consumindo aquilo que é desnecessário e que vai prejudicar a sua saúde mais tarde. Ou até momentaneamente, né? Com certeza. E agora dentro de casa, quando a gente vai se alimentar, eu queria saber se vocês têm alguma dica. Devo comer a primeira salada, a primeira fruta ou não? Devo escolher um dia da semana para comer bobeiras ou... Se vocês têm alguma dica nesse sentido? E também quando a gente vai para o restaurante, porque tem muito telespectador que come fora todos os dias. Então alguma dica prática, simples, que pode fazer a diferença na alimentação? Eu vou dar algumas dicas. Dicas, no café da manhã e no jantar, sempre coma as frutas primeiro. As frutas têm baixa caloria, têm bastante fibra, elas preenchem um bom espaço do estômago, diminuindo a fome. É uma estratégia, então. Então se você começar comendo coisas bastante calóricas, você vai comer muito mais do que se você começar a comer as coisas menos calóricas primeiro. E no almoço também, comece pelas saladas. Então faça um bom prato de saladas. A salada tem baixa caloria, tem muita fibra, tem um conteúdo de água muito grande. Existe algum estudo que diz que comer devagar você sacia melhor ou não tem nada a ver? Existe sim. Na verdade, 20 minutos é o tempo que demora para o estômago mandar mensagem para o cérebro, dizendo que comeu o suficiente. Então se você almoça em 10 minutos, você vai comer normalmente 30% a mais do que você comeria se comesse devagar. Olha, então quem sabe, talvez você que esteja aí acima do peso, que tem uma vida muito agitada, que engole a comida rapidinho, talvez esteja faltando pensar um pouquinho nisso. O cérebro demora quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos para ele entender, olha, eu estou saciado, já chega. Começa pelo prato de salada, vai comendo devagarinho, mastigando. Terminou o prato de salada, pode até esperar um minutinho ou outro, aí serve então os pratos quentes. Só esse simples fato vai diminuir bastante o consumo calórico e não só o peso, mas a saúde como um todo vai agradecer. E o momento da refeição, ele pode ser um momentinho assim de você refletir, comer, sempre quando eu como, quando eu vejo uma fruta bonita ou uma verdura, aqui na clínica a gente vê uma salada sempre muito colorida, muito bonita produzida aqui, eu agradeço a Deus, eu penso, Senhor, obrigada, porque o Senhor proporciona alimentos tão coloridos e que trazem tanta saúde para o nosso corpo. E é um momento que a gente meio que também tem que desligar, eu lembro que meu avô falava, na hora de refeição, não quero assunto ruim, não podia falar de briga, de morte, de nada, só coisas legais, porque eu acho que isso também acaba ajudando no processo de gestão. É, isso é uma dica preciosíssima, quando você está com raiva, por exemplo, ou acabou de brigar com alguém, discutir, Está de sangue quente. É, o ideal é você não comer, faz jejum naquele momento da refeição e come a próxima só, porque nesse minuto de raiva você está liberando hormônios muito prejudiciais para a digestão, e pode acabar influenciando até na parte cardíaca. Então quando você come, ou você está tranquilo mesmo e vai desfrutar daquele momento, ou é melhor você pular aquela refeição, tomar um suquinho, alguma coisa assim e deixar para depois. Resolve a raiva. Dica valiosa, dica valiosa. Então se força a comer, se você está passando por um momento de estresse e é justamente coincidiu com o horário de uma refeição, tenta pegar uma refeição mais leve, um suco, uma salada no máximo e espera até a próxima refeição. Agora a última perguntinha, derradeira, comer fora de hora, os famosos lanchinhos que tem sido estratégia de perda de peso para muita gente e tem funcionado até para algumas pessoas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, eu tenho a dizer o seguinte, se uma pessoa come, por exemplo, um café da manhã, pãozinho branco com manteiga, é um cafezinho com leite, que é o café da manhã da maioria dos brasileiros. Básico. Quando é 9 horas da manhã, ela vai estar com fome novamente, porque é um café da manhã que não sustenta. Se ela começa o dia com o café da manhã, como eu falei, com fibras, com um pão integral, um mingau de aveia, algumas frutas, isso vai trazer saciedade por muito mais tempo. Então a maioria das pessoas que beliscam toda hora, que sentem fome toda hora, é porque começaram o dia com o tanque vazio, não abasteceram no café da manhã. Então a primeira dica é você tomar um bom café da manhã com alimentos integrais. E a segunda é beber muita água entre as refeições nesses intervalos, porque algumas pessoas sentem fome quando na verdade precisam de água. Elas querem o conteúdo de água dos alimentos. Então o fato de beber água entre as refeições vai diminuir essa vontade de comer. E fisiologicamente falando, a nossa glândula salivar, por exemplo, demora de 4 a 5 horas para se encher e formar saliva. Se você come de 3 em 3 horas, não dá tempo dela ficar totalmente preenchida e vai faltar saliva. E não vai dificultar a digestão. Aí dificulta a digestão, inclusive dos carboidratos, dos amidos. Gente, quanta dica, e eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, teria mais dicas que são atitudes simples, que fazem sim a diferença na nossa vida e na nossa qualidade, no nosso bem-estar. Eu quero agradecer vocês por compartilharem um pouquinho do que vocês aprenderam, do que vocês têm aprendido aí ao longo da carreira de vocês. Obrigada, viu? De nada, Teru, é um prazer. Olha só, o Vida e Saúde vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência, a gente agradece também a sua paciência aqui em mandar sempre os seus recadinhos. A gente recebe muita coisa bacana, muita coisa bonita. Obrigada, e pode mandar sim sugestão de assuntos que você quer ver aqui no Vida e Saúde, que a gente vai dar um jeito de responder. E a gente tem todo o interesse na sua melhora, na sua saúde. E Deus também tem esse interesse, com certeza, no coração dele. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchau! Vida e Saúde